ó galera a balsa agora tá encostando aqui a fazenda trevesse aqui no porto de baixo não tá mais encostando na fazenda de atalbar não agora aqui no porto verdadeiro mesmo no cimentão aí e eu vi também vazou muito essa noite tá bem bem baixo puxou muito na vazão dessa noite mostra aqui o tanto que ele vazou mais estraga aí a boca da aula que passava estragou bastante na balsa aí ó tá chegando ela tá vindo do outro lado mas só tá encostando agora no cimentão não é mais lá no porto de jatobá não tá vendo aí tá chovendo tá chovendo porque agora no mês de fevereiro tá marcando muita chuva tá aí ó ó ó ó Obrigado.